Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável. Minha mente é brilhante. Minha alma é tranquila. Minha alma é saudável. 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 Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada, e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma novidade. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade. Tenho a capacidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades. Tenho as oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma emoção para o mundo. Eu posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição e presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição e presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável. Minha mente é brilhante. Minha alma é tranquila. Minha alma é tranquila. Minha alma éattenhaÇÃO ACQUEMTAÇA. Financeira, transparência, transparência, oportunidade. Minha alma é delicada. para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu sou grata pelo que eu sou. Eu sou grata pelo que eu sou. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição, presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio-me a felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Estou feliz e empolgada. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu estou presente em cada momento. Minha vida mente é busco casa e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Minha vida é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece Hoje presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente Confio na minha intuição, presto atenção na minha voz interior Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável Faço escolhas saudáveis respeitando-me Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada E meu potencial para vencer é infinito Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso Felicidade é uma escolha Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi Sou grata pelo que recebo na vida Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações Eu acordo feliz e empolgada todos os dias Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante Eu sou uma referência de amor e compaixão Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos Eu concluo meus objetivos com facilidade Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim Eu manifesto meus desejos instantaneamente Minha vida é cheia de magia e sorte Minha vida é cheia de magia e sorte Minha vida é cheia de magia e sorte em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio-me a felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição, presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Estou resistindo a cada dia de que ela é! Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Estou fazendo o ponto de conditions. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu acordo feliz e empolgada. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante Eu sou uma referência de amor e compaixão Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos Eu concluo meus objetivos com facilidade Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim Eu manifesto meus desejos instantaneamente Minha vida é cheia de magia e sorte 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 Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos Eu estou presente em cada momento Eu vejo beleza em tudo Eu vejo o lado bom de todas as coisas As pessoas me tratam com gentileza e respeito Eu estou cercada de pessoas tranquilas Meu ambiente é calmo e acolhedor Tenho um potencial ilimitado E no meu caminho só existem coisas boas Eu me amo cada vez mais E compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam Eu sou merecedora de amor, de alegria E tudo de bom que a vida me oferece Hoje, presto atenção nos meus sentimentos E cuido de mim amorosamente Confio na minha intuição Presto atenção na minha voz interior Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável Faço escolhas saudáveis Respeitando-me Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer Escolho sentir-me bem comigo mesma E mereço todo o amor que sinto por mim Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora Eu sou abençoada por Deus E escolho ser feliz Eu confio em mim E minha intuição e sabedoria São meus melhores guias Todos os dias Estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada E meu potencial para vencer é infinito Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso Felicidade é uma escolha Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi Sou grata pelo que recebo na vida Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações Eu acordo feliz e empolgada todos os dias Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante Eu sou uma referência de amor e compaixão Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão Eu enxergo os outros como pessoas boas Que estão dando o seu melhor Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos Eu concluo meus objetivos com facilidade Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim Eu manifesto meus desejos instantaneamente Minha vida é cheia de magia e sorte Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos Eu estou presente em cada momento Eu vejo beleza em tudo Eu vejo o lado bom de todas as coisas As pessoas me tratam com gentileza e respeito Eu estou cercada de pessoas tranquilas Meu ambiente é calmo e acolhedor Tenho um potencial ilimitado E no meu caminho só existem coisas boas Eu me amo cada vez mais E compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece Hoje presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente Confio na minha intuição Presto atenção na minha voz interior Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável Faço escolhas saudáveis respeitando-me Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer Escolho sentir-me bem comigo mesma E mereço todo o amor que sinto por mim Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz Eu confio em mim E minha intuição e sabedoria são meus melhores guias Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos Meus erros são degraus para o meu sucesso Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada E meu potencial para vencer é infinito Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso Felicidade é uma escolha Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi Sou grata pelo que recebo na vida Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações Eu acordo feliz e empolgada todos os dias Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante Eu sou uma referência de amor e compaixão Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos Eu concluo meus objetivos com facilidade Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim Eu manifesto meus desejos instantaneamente Minha vida é cheia de magia e sorte Minha vida é cheia de magia e sorte Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos Eu estou presente em cada momento Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um ímã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Minha vida é cheia de magia e sorte. Minha vida é cheia de magia e sorte. Minha vida é que está presente em cada momento. Minha vida é cheia de magia e sorte. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha, baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. E radia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado e no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. E radia o sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Eu sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis, respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. E meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Eu sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Acredito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo o que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Eu estou presente em cada momento. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Tenho um potencial ilimitado. E no meu caminho só existem coisas boas. Eu me amo cada vez mais e compartilho esse amor com todos aqueles que me cercam. Eu sou merecedora de amor, de alegria e tudo de bom que a vida me oferece. Hoje, presto atenção nos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Confio na minha intuição. Presto atenção na minha voz interior. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo saudável. Faço escolhas saudáveis respeitando-me. Sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Irradio sucesso, prosperidade e tudo de bom que a vida pode oferecer. Escolho sentir-me bem comigo mesma e mereço todo o amor que sinto por mim. Sou amada e aceito-me exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou abençoada por Deus e escolho ser feliz. Eu confio em mim e minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Todos os dias estou preparada para evoluir em corpo, mente e espírito. Tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Tenho poder, confiança e capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Meu corpo está curando e me sinto melhor a cada dia. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Aceito todas as experiências, mesmo as desagradáveis. Deixo o passado, não me torno ansiosa com o futuro e vivo totalmente no meu presente. Tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedida. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada e meu potencial para vencer é infinito. Tenho a capacidade para criar o sucesso e a prosperidade que desejo. Acredito em mim e na minha capacidade para ter sucesso. Felicidade é uma escolha. Baseio minha felicidade nas conquistas e bênçãos que recebi. Sou grata pelo que recebo na vida. Minhas dificuldades são oportunidades de crescimento pessoal. Tenho a habilidade de contribuir positivamente para o mundo. Estou em paz com a minha vida do jeito que ela é. Minha confiança, autoestima e sabedoria estão crescendo a cada dia. Estou fazendo o mundo melhor, sendo uma influência poderosa e positiva. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu acordo feliz e empolgada todos os dias. Cada dia da minha vida é cheio de alegria e amor. Eu estou entusiasmada por cada segundo da minha vida. Tudo que eu faço é divertido, saudável e empolgante. Eu sou uma referência de amor e compaixão. Todos veem quanta alegria e amor eu tenho pela vida. Eu sempre desejo experiências novas e saudáveis. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e compaixão. Eu enxergo os outros como pessoas boas, que estão dando o seu melhor. Eu encontro oportunidades de ser gentil e atenciosa a todos os momentos. Eu concluo meus objetivos com facilidade. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu manifesto meus desejos instantaneamente. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são nutritivos. Minha vida é cheia de magia e saúde. Minha vida é que elas vão apoiar. Minha vida é que elas boundaries para mim.